Vamos lá que vamos fazer música! Já há algumas décadas fez um sucesso enorme os filmes A Pantera Cor-de-Rosa e o tema é bem conhecido. Tema da Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa A Pantera Cor-de-Rosa A Pantera Cor-de-Rosa A Pantera Cor-de-Rosa Muito divertida essa música e faz relembrar do meu avô que ele gostava de assistir o Inspetor Clusot que fazia suas peripérsias atrás da Pantera Cor-de-Rosa que pra quem não sabe era uma linda pedra valiosa não lembro se era um diamante mas era uma pedra preciosa que se chamava a Pantera Cor-de-Rosa e a próxima música é uma das músicas eruditas mais conhecidas mais tradicionais que é o Noturno em Mi Bemol de Frédéric Chopin uma peça muito linda essa tonalidade de Mi Bemol maior é uma tonalidade muito usada por compositores no período romântico por causa por causa do timbre dela por causa do falam muito de cores do som então muitas músicas românticas são criadas nessa tonalidade Detilhando alguma coisinha pra vocês verem como é uma tonalidade que dá pra gente brincar bastante mas vamos lá para Chopin Chopin nasceu em 1810 numa cidadezinha pequena de Zelazowola lá na Polônia a Polônia estava sendo invadida pelos russos existia uma guerra entre os russos e os poloneses e a família de Chopin mandou o pequeno Chopin que eu não lembro como que era o nome dele carinhoso que ele recebia para Paris em Paris ele conheceu Franz Liszt George Sand e o mundo se abriu para a beleza da música de Chopin Chopin se envolveu com George Sand que era uma mulher que fumava charuto e usava calças o nome dela não era George era Aurora Dupont Aurora Dudevan se eu não me engano e foi uma mulher que falou Chopin você não vai fazer nada além de compor tanto que Chopin foi um compositor específico para o piano dizem que Chopin ele recebeu o nome de o poeta do piano porque eu fui um dos compositores que mais se identificaram com o instrumento e mais se entregaram e escreveram coisas maravilhosas uma delas é esse é o estudo chamado Tristesse isso aqui do ficou muito conhecido no Tom e Jerry e várias ah essa valsa então é um compositor assim muito versátil e vamos lá para o noturno em Mi bemão maior de Frederic Chopin e vamos lá para o noturno Amém. 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 Maravilhosa música, Chopin, um baita de um poeta que não disse uma palavra, mas disse muita história através da sua música. Bom, estamos chegando ao fim, como são sempre três musiquinhas, que a gente, musiquinhas não, sempre três musiquinhas que nós tocamos na noite de sexta-feira. Antes, vão lá para o Jabá, porque senão eu vou perder meu patrocínio. HUL Imóveis, quer comprar, vender ou quer administrar seu imóvel, entra lá no site, vou colocar aqui na descrição, hulimóveis.com. Manda lá um WhatsApp também para eles. A última música vai ser uma brincadeira. Eu sempre gosto de terminar com uma música para cima, para a gente encerrar, não, fazer um até logo. É uma mistura que eu faço do Buggyug com La Bamba. Então, se quiser dançar um pouco, afaste a mesa, a cadeira e vamos nos divertir. Amém. 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 Muito bom é que nem eu falei música é pra gente se divertir e soltar energia. Um piano caído da tarde é mais para mim do que para vocês porque é uma forma de tocar um pouco, porque eu quase não consigo tocar piano, muito trabalho graças a Deus a gente não pode reclamar, mas o prazer de tocar piano não se compara assim a nada. Então precisa tocar e fazer um piano caído da tarde é uma forma de eu me obrigar a tocar e como a gente gosta de música, a gente quer proclamar a música, a gente compartilha como se estivessem aqui na sala de casa, porque vocês estão aqui quero agradecer a presença de todos semana que vem vai ser dia 30 de abril ainda, estaremos aqui 19h30 horário aqui do Brasil espero vocês, quer mandar uma sugestão manda lá, tem uma filha de sugestão as que estão ali anotadas vão ser tocadas, é que tem muita música então fica difícil atender a todos muito rápido mas a gente vai tocar e muito importante use máscara, álcool em gel lave as mãos, higiene pra gente se livrar logo dessa pandemia e pratique música, o seu cérebro agradece espero vocês na próxima semana fiquem com Deus, até a próxima